Ai, machucou, né? Mãe, tá doendo! Mãe, machucou? Ai, aham! Minha filha, deixa eu explicar! Deixa eu explicar o vídeo de hoje! Não é vídeo de hoje! Filha! Não é vídeo de hoje! No vídeo de hoje, a Niki e o Tal vão ser meus filhos! Gente, eu não sei como é que isso vai rolar! Vai quebrar um reago nozinho! Gente, o que é a reago? Bom, no vídeo de hoje, a Niki e o Tal vão ser meus filhos por um dia! Mas antes, já deixa o seu like, acompanha o vídeo aí! Ah, mamãe, eu quero! Não, a gente vai começar de... A gente vai começar a visão de outra coisa! Gente! Vem, vem comigo! Vem já! Eu acho que se já foi difícil cuidar só do Tal, imagina do Tal e da Niki! Não! Meu Deus, gente! Filha, não pode! Coisa feia! Não! Não pode! Não pode! Não pode! Você está achando mal lugar? Ai, que... Filho, não bagunça as coisas! Não, filha! Não! Não pode! Ele está gostando! Ai, que pena! Filha, a gente não vai bagunçar o quarto! A gente vai... Gente, a gente vai comer! Você deve ficar por fora! Por isso você está estressada! Não quero comer! Eu quero fazer bagunça, mamãe! Ai, não faz bagunça! Lá embaixo que a gente vai comer! Pega o seu irmão aí, dá a mão! Eu falo na sua mãe! Você que tem que pegar ele! Vem comigo! Vem! Vem, irmão! Vamos lá! Vem! Espera! Ajuda esse meu irmão! Espera! Não! Ai, meu Deus do céu! Vem! Me ajuda, Théo! Não pode! Ó, você vem aqui! Vem aqui! Vem! Vem! Vem pra cá! Meu Deus! Você vai deixar essa bagunça toda? Não! Eu vou deixá-la de castigo! Aqui, ó! No cantinho da parede! Olhando até o palo de água! Se sair do castigo, vai ficar mais duas horas! E olha o que o teu filho está fazendo! Filho, não pode! Então, eu tenho uma ideia! Você vai brincar com o teu irmão de castigo, tá? Ele não está funcionando! Mãe, você não disse que a gente ia almoçar? Está com fome! Você falou que eu não estava com fome para a câmera, agora você está... Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Tudo bem? Aaaaaah! Aaaaaah! O laço de dala está torta! Aaaaaah! Aaaaaah! Quando não, é outro Olha a sua mãe aqui Não, amor Meu Deus do céu Que isso? A gente caiu Ai, gente Meu Deus do céu, que bagunça Que bagunça que tá isso daqui Eu vou pegar a comida Se você não pegar a comida Não vai pegar a comida Tudo bem? Tudo bem, filho? Eu acho que aqui vai ficar Ai, meu Deus do céu Olha o que a sananinha vai fazer Gente, filha Mamãe Eu vou contar até três Levanta uma cadeira Cuidado com o hotel aí nessa Ah, você consegue Mas eu não consigo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Vem cá, Deus Vem cá, Deus Vem cá, Deus Vem cá, Deus O que você tá fazendo? Vem, irmão Vem, senhor Vem, senhor Então, você não vai fazer isso não, né? E ele tá querendo também, gente Ai, meu Deus O que é que essas crianças Vem, irmão Ai, meu Deus do céu Filha, sai daí agora Ih, ele tá vendo ela Ele tá querendo ficar também Sai daí agora Ai, meu Deus Eu tô gostando daqui É a filha mais obediente Que eu já vi na vida Ih, o filho também Se ele não vai sair Eu também não posso Sai daí agora O que a Nia foi inventar? Agora o teu quer ficar na mesa Filha, você vai me ajudar A tirar ele? Não Tira ele daí agora Mamãe Eu só saio porque eu saio Tira ele Não, meu Deus Eu não Gente do céu Sai Ai, tadinho Desculpa, filho Meu Deus Pronto, gente Tudo resolvido? A mamãe é malvada, né? E você é malvada? Aqui, pode pegar Meu Deus O que é isso? Meus filhos Subiram na mesa? Vem, tê Eu acho que você não deu Uma criação muito boa Para os seus filhos, não Não, não Ele tá na minha família, mamãe Ah, mas eu vou Ah, mesmo Já com medo dela Ai, meu Deus O que é que você vai fazer? Ai, meu Deus Cadê ele? Só veio de bagunça Cadê ele? Mãe, cadê ele? Ué, eu não posso falar Eu sou só a câmera Fala, mãe Cadê ele? Não sei Gente, cadê ele? Mãe, fala Cadê ele? Eu não sei Cadê eles? Eles subiram? Não sei Subiram? O teu Deus Cagou em outro lugar Vem 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 agora Vai Ele não quer sair, gente Vai rápido Eu não sei quem é pior Até o Ani Ani inventa E o Tel fica com vontade Ai, ai A cadeira cai em cima de mim Ah, tadinha Ai, mamãe Olha meus joelhos Meus joelhos Tão vermelhos Mamãe Ela cai em cima dos joelhos Ai, que brilho Eu sinto muito Ai, que esconderijo Hoje em dia Gente Hum, arroz maluco Filha Pega o prato Para seu irmão Eu não Vai Ai, já até sei Ela entra ali O Tel também E o Tel nunca sai depois Meu Deus Cadê vocês? Aqui Oi Oi Quer dizer Eu não sou mais mãe, né? Oi Sai daí Filho Vem cá Vem cá Sai daí Garota Mamãe Veio brincar com a gente Oi Filho Foi brincar com eles, Mel? Cuida a bronca, né? É a bronca mais divertida que eu já lembrei Olha o Tel Olha o Tel, gente Ai, meu Deus Filho Essa mãe não mete moral nenhuma dos filhos Não Me salta Ai, ai, ai Olha o Tel Ai, que eu ouvi o Anny falar A gente vai almoçar Eba Vai Se o seu irmão não vier Vem Vem Vem, vem, vem Eu só vou pegar a pratinha Vem, irmão Vamos almoçar, vem Fortinho Vem, meu irmão Almoço Almoço Será que ele vai querer sair de lá Será que ele vai querer sair de lá? A mamãe te tira Tira ele, mamãe Tira ele, mamãe É assim, mãe Você que é a mãe Você que tira Meu Deus Meu Deus Ela tá lá E deixou o filho aí Até o seu irmão chegar Isso Vem, filho Minha mãozinha Fia Coloca ele na cadeirinha Vem Agora A mãe do Tel E da Anny Vai dar o almoço deles Você não quer vir também? Comida Comida Para de bagunça Vamos ver a cara do Rodrigo Vamos O que é isso, gente? Eu que fiz Gostou? Meu Deus Mamãe Eu tô com muita fome O que é isso? Olha o seu filho ali, hein Você vai dar com garfo Para o seu filho? Seu filho usa a colher Olha a barriguinha Eu vou morrer de fome Vou morrer a barriguinha Ai, pacruzinha Gente O que é isso? Gente, não é mole Ser mãe desses dois, hein Ainda bem que quando eu Sua mãe não é assim Vai comer tudo, tá? Meu Deus Vai comer tudo, filha Ah, ela já usa garfo? Ela já Ai, ai Foroa Ai, meu Deus Será que é que eu fui falar? Minha foroa Gente Poroa Poroa, né? E a sua comida, Théo? Cadê? Gente Ah Agora, minha vez de comer também A gente faz assim um rodízio Espera Você vai comer junto deles? Eu estou satisfeita Não está, não Você vai comer uma colher Está satisfeita, gente? Não está Porque a sua mãe não vai te deixar Então me dê um pouquinho Um pouquinho Vem muita coisa na colher Pelo visto a mãe está com fome também Quer comer junto com o filho Não, mamãe É muita fome Ai, meu Deus do céu Filha Sobremesa Não tem sobremesa até você comer tudo Você disse que estava morta de fome Água, água Comida Comida, comida Ó, teu filho está ali com fome, hein? Quem está dando mais trabalho? A New ou o Théo? Eu acho que é isso É, eu também Agora que vocês já almoçaram Eu tenho que arrumar essa bagunça aqui Ah, não acredito Filha, deixa a mamãe aceitar Garota, para Volta aqui Volta aqui, garota Ai Ai, machucou, minha Mãe, está doendo Mãe? Ai, machucou Ai, aham Ai Ai, machucou 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 O que é isso?